Quase tudo que o ser humano faz, pelo menos em arte, parte de uma construção. E quando vamos no sentido inverso, o da desconstrução, percebemos ainda mais a riqueza da obra. No Metrópolis de hoje, arte nos mínimos detalhes. Léo, qual a ideia, qual a intenção do seu canal por dentro da canção? Antigamente, a gente ouvia a música de uma forma mais intensa, né, Cunha? A gente parava ali para ouvir um disco, pegava o encarte, olhava a ficha técnica. E aí, com a história do digital, né, o streaming, as plataformas, a gente acabou perdendo um pouco esse contato com a música, esse contato mais intenso, né? E aí veio a pandemia. A pandemia fez com que a gente ficasse em casa e se reinventasse, né? Sobretudo nós músicos, né? Teve que se reinventar. E aí foi onde eu tive a ideia de fazer a série por dentro da canção, que é justamente voltar a ter esse contato maior com as canções, né? Vamos começar com a bateria. E o baixo? Guitarra do Marte? Um dos episódios com o maior número de visualizações é o que você fala da música África, do Toto. Nossa senhora, esse episódio foi maravilhoso. Também achei maravilhoso. Você se identifica muito, né? Porque são músicos extraordinários, né, que estão fazendo aquilo ali. É, a história deles é fabulosa, né? Eles têm um trabalho, sobretudo, como produtores, né? Eu sei que você é multi-instrumentista, mas como é que é feito aquele cover ali? Então, eu gravo muitos dos instrumentos eu que gravo, né? Eu não gravo tudo porque, como eu faço roteiro, faço... Tem que filmar, tem que editar, fazer arte, você sabe como funciona, né? E aí eu não conseguiria fazer tudo, né? Já tá bem pesado pra mim fazer o que eu já faço. Então, a parte musical eu gravo algumas coisas. E aí eu compro algumas coisas de sites americanos que vendem algumas bases. Vou abrir o baixo agora. Eu pensei em fazer algo que fosse pra todos, assim, né? Não só a pessoa que, de fato, trabalhe com música, né? Seja um profissional da música, mas também aquela pessoa que apenas um ouvinte, né? Gosta de música. E poder ter esse contato, de fato, né? Com esses grandes clássicos, assim, de uma forma completamente desconstruída. E depois a gente vai construindo ali como é feito numa gravação, numa produção, né? Feito a mixagem. Todos os dias antes de tudo Lembro e esqueço como foi o dia E o bar Grande Renato Rocha Pensei, preciso compartilhar isso com as pessoas, né? Porque se tá fazendo bem pra mim, eu tenho certeza que vai agregar também na vida das pessoas, né? E eu tenho sentido isso, assim, eu tenho ficado muito feliz com o resultado da série, né? Que viagem foi essa? Bem-vindo ao programa Metrópolis, Valmor Corrêa. O seu processo artístico passa por algum padrão parecido ou o seu padrão é não ter padrão? Enfim, você primeiro escolhe o objeto pra depois dissecá-lo e desmortá-lo? Na verdade, assim, o meu trabalho tem um foco desde muito tempo, desde praticamente sempre tive muito interesse Nas questões do olhar do estrangeiro sobre o Brasil. Então, assim, eu tratei de, de alguma forma, denunciar essas irrealidades. Você tem, enfim, um cuidado muito detalhista com essas dissecações de seres fantásticos. Como é que parte até a ideia pra você, pra ela realmente virar uma obra de arte? Na verdade, ela é uma parte das histórias, né? Eu sempre repito isso, porque é a melhor forma de me definir como eu sou um caçador de vírgulas, né? Porque eu tô sempre lendo tudo que me interessa, ou escutando tudo que me interessa, e em qualquer momento, Renata, férias pra mim é trabalhar. Alguém já chegou pra você convencido de que aquilo existia? Porque eu queria saber como é que é a reação do público, principalmente nessas obras tão realistas. No princípio, eu deixo eles acreditando. Depois, se alguém me pergunta, mas isso existe, aí eu conto um pouquinho da história. Se não, ele vai levar com ele essa dúvida. O Metrópolis acabou, mas nas nossas redes sociais tem muito mais. Passe por lá, nós voltamos amanhã. Tchau! Não vai me dizer que você ainda não tá inscrito no canal do Metrópolis. Clique então agora no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixa aí o seu like. Dedão pra cima, se você gostou do vídeo.